Olá para você que acompanha o Portal Norte de Notícias, esse é o Boletim Norte em um Minuto. A escola militar informou por meio de uma nota que registrou um boletim de ocorrência contra um professor que mesmo estando ciente do seu resultado positivo para a Covid-19, frequentou a unidade de ensino. A polícia militar vai seguir o protocolo de desinfecção da escola e o afastamento do professor. A Seduc vai avaliar já na segunda-feira a retomada das aulas. Ainda falando de polícia, a Operação Centro Seguro esteve nas ruas nesta sexta-feira e até as primeiras horas do sábado, fiscalizando bares e boates com o objetivo de inibir e prevenir atos infracionais. A operação abordou mais de 400 pessoas e fechou estabelecimentos irregulares. E para terminar, alguns pesquisadores tiveram surpresas durante a pandemia. Um grupo de quatro animais raros em extinção, chamados de cachorros-vinagre, foram registrados em uma unidade de conservação do Amazonas. Segundo os pesquisadores, a espécie mede cerca de 75 centímetros e pode pesar até 8 quilos. Para saber mais sobre essas e outras notícias, acesse o portal nortedenoticias.com.br. Eu sou Geise Xavier, do Portal Norte de Notícias.